Ele veio, vê! Chamei ele, ele veio! Olha lá, que belezinha! Ainda não comprei o celular novo, não, pra filmar. Macaquinho aqui perto da Sergel. Vamos ver se dá o zoom bonito. Cadê os outros? Olha lá, olha lá, outra ali! E aí, escondeu? É, não tô conseguindo ver não, mas... Eu fiz um canalzinho, ó. Ah, tá lá, tá lá, tá indo junto, tá lá mamãe. Eu já tô falando a língua dos macacos, daqui a pouco eu sou igual o doutor do Little. Nossa, aí você tem a cara do predador, do filme lá do Predador. Ah, esticou a perninha. Aí, a macacada no Jardim Bandeirantes. Aí, a macacada no Jardim Bandeirantes. Tá me chamando. Eu conheço essa voz. Só que não. Bonitinho. Olha lá a outra. Deu um pulão aqui. Perdi o pulo do macaco. Caralho. Caralho. Olha que legal. Isso aí. Vamos pregar. Abraço. Hoje é sábado. Hoje é sábado, dia. Hoje mesmo tô falando de conta, hein? Dezenove. Dezenove, velho? Dezenove. 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 Olha lá, olha lá. Só vai com as cabecinhas dos bichinhos. Olha o outro lá. Descalou. Curou. Foi. Correu. Bateu. Vai pro abraço. Tchau.